Então, é um jogo importante para o São José na luta contra o rebaixamento. Protocolo oficial de abertura de jogo, daqui a pouquinho a bola rola, Inter e São José aqui no Premier para todo o Brasil. A frente, Edenilson devolveu, tabelinha a bola, Edenilson bateu para o gol, passa pelo Guerreiro. Vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta para o São José. Edenilson pega, bota em profundidade para o Heitor, já não está valendo mais nada. Pegou impedimento, na verdade foi o Caio Vidal que passou em alta velocidade. Está aí o Guerreiro, Edenilson devolveu, Lindoso para fora. Olha o sorriso do Lindoso, do Neira. Quando viu a bola tinha passado, que bolão do Edenilson. Subiu, sobrou, vem chute para o gol do Caio, espalma, Fábio. Que isso, meu garoto, que defesaça. Era atrás, pegou, levantou na área, subiu, toque do Lindoso, pega de novo o Fábio. Colocou, tirou para o Cuesta, Edenilson passou, ele bate para o gol, passa a direita do goleiro do São José. Tinha o Patrick empolgadão à esquerda, mas o Cuesta... Bola rolando, segundo tempo em andamento. Alô galera, pelo alto para o Galhardo, na cara do gol, salva Fábio. Que defesa, mais um. Escorou de cabeça, sobrou na cara do gol para a Chedes. Na cavadinha, já não valia mais nada. Pegou posição de impedimento, o assistente. Kelvin entrou na área, bateu para o gol, Daniel defendeu. Vai brincando com o Zequinha, vai brincando. Kenilson recebeu, deu um tapa para tirar o goleiro, voltou, bateu para o gol, explode no Fábio. O Bruno tentou evitar o esquenteio, não conseguiu.